Pesquisadores que analisam as propriedades terapêuticas da maconha desde 1960 afirmam que a droga representa um avanço para a medicina. Porém, a luta pela legalização para fins medicinais cria polêmica por dividir médicos e profissionais do meio. Na terceira reportagem da série Cortina de Fumaça, a abordagem sobre a erva é pelo ponto de vista da saúde. A maconha ganha destaque na medicina por ser uma possibilidade de tratamento para várias doenças crônicas. Para alguns casos específicos, tem a eficácia reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. O uso do canabidiol é uma possibilidade de tratamento para epilepsia, tendo sua importação liberada pela Anvisa em alguns casos da doença. Mesmo assim, a legalização ainda divide opiniões entre profissionais da saúde. O psiquiatra Leonardo Maranhão cita situações em que considera o uso da maconha medicinal relevante. Como alternativa para tratamento de dor em pacientes em quimioterapia, em pacientes com trauma, com lesão na coluna e acometimento de medula. Para pacientes com uma dor crônica e sem resposta a demais remédios. Outra possível indicação para alívio de náuseas e vômitos em pacientes em quimioterapia. Leonardo é a favor do uso medicinal cannabis para essas patologias. Já a psicóloga Cleusa Sakamoto traz para o debate alguns aspectos ignorados. Então, acho que deveríamos até pesquisar mais e ver essa possibilidade de uso. Agora, a gente sabe que qualquer medicamento tem os efeitos colaterais. Aí é pesquisa e a gente tem que tomar as decisões, digamos, botando na balança os prós e os contras. A falta de pesquisa no campo faz com que o debate dependa da opinião de profissionais. Para quem consome como questão de saúde, a argumentação contra é considerada uma perseguição desnecessária, pois gera problemas na hora de conseguir medicações. O carambidial ainda não é produzido no Brasil. E para conseguir uma licença de importação, uma família que tem uma criança de 8 anos com epilepsia, em Sorocaba, precisou recorrer à justiça pela conquista da liminar. Nesse caso, o medicamento à base de maconha é pago pelo Estado e é suficiente para 4 meses de tratamento. Além de ser recomendável para quem tem algumas doenças crônicas, é também um alívio para outros tipos de mal-estar, como exemplifica o usuário Renato Iglesias. Eu tinha muita azia, né, por conta da gastrite, e hoje em dia eu já não tenho mais tanto. Eu, por incrível que pareça, eu perdi peso. Mas ainda assim, minhas crises com a gastrite melhoraram, meu, uns 80%, e sem nenhum farmacêutico. Renato e os outros pacientes que têm sintomas amenizados com a maconha, ilustram vários estudos específicos, como o da Academia Americana de Neurologia, que concluiu ser possível a utilização como tratamento para diversas condições neurológicas. Mesmo com todos esses fatores, a importação de medicamentos no Brasil ainda é controlada com certa rigidez. Apenas neurologistas, neurocirurgiões e psiquiatras têm autorização para prescrever esses fármacos. A advogada Tamiris Vieira acredita que as decisões restritivas representam um atraso. Eu defendo a importação das sementes e o cultivo da maconha para fins medicinais por uma questão ética. Eu vejo que muitos médicos já prescrevem o canabidol para tratamentos de epilepsia, câncer, e justamente por isso a legalização de remédios derivados da cannabis é uma discussão que eu gostaria que fosse tratada com mais amplitude. Ou seja, ela deve ser vista medicinalmente e juridicamente como um todo, não tão restrita como atualmente no país. O tabu que envolve discussão lida com as consideradas vantagens ou desvantagens que levam em conta desde interesses econômicos do Estado ao rigor científico do uso da maconha. No último episódio da série, Diego Vieira abordará as impressões populares sobre a maconha.